Já sabemos que na educação infantil, brincar é mais importante que a ação mental em si. E que, por isso, devemos priorizar vivências e atividades lúdicas para que os alunos possam ampliar seus conhecimentos através da busca e da descoberta. Também sabemos que as artes devem ser uma das bases desse trabalho. Por isso, vamos conhecer agora atividades que o professor pode desenvolver com as crianças com excelentes resultados. Por exemplo, aqui a gente tem vários tipos de folhas e vários tipos de flores. Pois é, isso eu ia te perguntar. Pode usar qualquer flor, qualquer folha? Qualquer flor. O que geralmente a gente, o cuidado que a gente toma é para, na hora de coletar, coletar o que tiver no chão. O que você pode trabalhar aqui com as crianças? Pensando em educação infantil, a gente pode estar trabalhando cores, fazer classificação de cores, tamanho. Isso. Tipos de flor. Olha só os formatos, né? Você pode trabalhar formas também, a própria textura. Isso. E isso tudo é muito usado na educação infantil, não é verdade? A experimentação, a criatividade. Então, estimular isso, o toque, para eles sentirem a textura que é diferente, observarem as cores. Por exemplo, o que é diferente?